Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não vai embora E não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Bora beber meu povo Vai Não tem ser humano Um mundo que possa Segura uma dor E eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Vem com o moreno Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala E arruma a mala E arruma a mala E vem morar mais eu E arruma a mala Vem com o moreno Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho Aqui é todo teu Colatinho 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 Fiquei uma sensação Bora beber meu povo Vai Colatinho 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 Polatinho Colatinho 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 A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim voltou a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz, sozinho Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz, sozinho Volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim voltou a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz, sozinho Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz, sozinho Volto a sorrir Dançando, dançando, coladinho vai Dançando, dançando, coladinho vai Todo mundo vem, só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebendo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Vou eu chorar Vai coração! Vai biquinho! Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Bebendo e chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você só sei beber Vou eu chorar Vem! Vem! Ai coração! Vão beber aí meu povo! Calatinho, calatinho, calatinho Valera! taken the briga Bora, bora Ao pegar esse avião Deu vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo E eu confesso Eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de ter um sobrevivido Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você 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 Dançar, dançar, dançar Bora beber aí, meu povo Ah, assim, meu Deus do céu Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Sobreviver Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Coladinho, coladinho, vai Eu amo você Eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é biguinho, sensação Ah Oh, negócio bom é mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Oh, negócio bom é mulher e cachaça Oh, negócio bom é mulher e cachaça Oh, ladinho, morra Bora, bora, bora Bora, bora, bora Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem mala Do que adianta hoje A festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó E eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando cola de meu rai Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Meu xodó Vai! Na 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 Vai! É com o ladinho! É com o ladinho! É com o ladinho! Que meu coração sentiu por você! É com o ladinho! Falavra não dizem não! Que meu coração sentiu por você! Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Com uma louça me acender O amor me arrasta, me levando pra você Eu vi no teu olhar, algo me dizendo assim Pra me completar, só falta você pra mim Se me pergunta por que Eu não sei responder Eu te quero por que, por que Bate forte por você, meu coração Bora beber aí, mulherada Que amiguinho sensação É coladinho Yeah Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Bom bebê, meu povo, peguei o sensação Colatinho, colatinho, mora Colatinho, mora Você, meu parceiro, amigo de todas as horas Eu penso levarem comigo onde eu vou em minha hora As nossas mensagens, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento são essas razões Vai Pra gente viver, pra gente crescer Pra gente aprender, sempre a fazer E não importa quem, o importante é fazer o bem Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que foi um prazer, amigo Te conhecer, te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai Sempre nos acompanhar Dessa vida Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu Boa sorte, amigo Pra você e eu Valatinho Valatinho, vai, coração Valatinho, mora Valatinho, mora Valatinho, mora Valatinho, mora Vem, periquitinha, mora Você, meu parceiro, amigo de todas as horas Confesso, levarei comigo, porque eu vou embora E as nossas mensagens, momentos, todas emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Pra gente viver, pra gente crescer, pra gente aprender Sempre a fazer, e não importa quem, o importante é fazer o bem Eu quero te dizer, que foi um prazer amigo te conhecer E compartilhar, e também pode contar comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai, sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte amigo, pra você e eu Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai, sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu, boa sorte amigo, pra você e eu Vou bebendo, eu vou cantando Bora bebê, meu povo É, elas gostam Vai Tchau 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 Tchau